Olha a bola chegando, cortou pra dentro o Alan, limpou mais um, bateu lá dentro! Gol do Corinthians! Jogadaça do Alan, botou o defensor pra dançar! Genaro, Genaro, tá dançando, tá no chão! Bicuda de canhota, fundo do gol, o Corinthians amplia sua vantagem, sai na frente no jogo 2! Alan número 20 assina, assina que o gol é seu! Já não terá o Tatinho e nem o Lucas. Bola do Daniel, pegou, tocou o Daniel, tá na cara do gol, limpou, puxou pra canhota lá dentro! Gol! Gol do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque! Do Daniel japonês, joga a bola pra rede! Empata o jogo do Calvês, hein? Deixa tudo igual contra o Corinthians! Daniel japonês arrumou, chamou a responsa pra canhota e soltou a bomba! O Joinville empata o jogo, deixa tudo igual de novo! Daniel número 6, vários ângulos pra você! Gol dele, do Chará do Daniel! No canto direito do Wanderson, assina Daniel!